Será que o Bradesco, na nossa cara, vai zerar, vai conseguir? Olha o preço dele, já está no 19 bola. Já está no 19 bola o preço dele aqui. Cara, já pensou se ele consegue raspar 400 pontos, nos 5 minutos está vindo para perder. Será que nós vamos fazer um trade com o Big Player? O estagiário, será que o estagiário vai virar? Pastor, como é a planilha quântica? Ela dá agressão do estrangeiro contra o CPF, é um arquivo do Excel, ela é plotada no RTD do Profit e ela é conectada junto com a plataforma chamada Fast Trade Start. Eu passo tudo. Passo a minha tela, regra de coloração, sinal cifrão, planilha quântica, linhas automáticas, mentoria, grupo VIP, tudo. Não tem como eu passar para testar, porque quando eu passar é para sempre seu. É para sempre seu. Não tem como você falar assim, não gostei, vou te devolver, mas já está com você, não tem como testar. Está muito barato, 600 reais, de 800 para 600, era mil. Estou fazendo 600 reais para ajudar o pessoal, para ajudar o pessoal. De mil reais praticamente estou fazendo para 600, pode ser no Pix ou no cartão. Muito barato, muito barato. Uma operação sangrando, sangrando, sangrando. Você perdeu 285. Não tem nem nada. Obrigado.